Continuando a sequência de minerais estonteamente lindos, estonteando, muito lindos, nós temos aqui um cristal de analcima, que é uma zeólita, que é esse branco aqui, ela é um silicato de sódio, de alumínio e sódio, essa peça veio do Monte Santler, no Canadá, é um local pródigo pela ocorrência de minerais raros e bonitos, vamos bancar o motorzinho aqui para girar a peça, e esses lindos cristais negros aí, ao contrário do que possa parecer, não é de turmalina negra, e sim de um piroxênio que chama aegirina, que é um silicato de sódio e ferro. Vou pegar a amostra aqui, para tentar mostrar melhor os detalhes, lindos cristais de aegirina, apesar de ser um piroxênio, esse hábito dos cristais é característico, na região de Poços de Caldas, nós temos a aegirina associada às rochas do grupo do Lujaurito, Chibinito, que também formam esses cristais aciculares. São cristais grandes de analcima, uma peça belíssima, já foi bem estudada aqui, para ver se eu não estou tacando a mão em nenhum tipo de mineralização adicional que ela possa ter. E realmente uma belíssima peça de coleção. É isto pessoal. Tchau. Tchau.